Vai! Eu sempre de fuga, sempre hey tudo o que tenho Dias quase um desenho E ponho-te as cartas na mesa Pensa-te a tua cabeça Donde vai dando talento Se é disto que eu me alimento Não devo nada a ninguém Parei por onde pensei Nada está garantido A música é o que o respiro Já são 20 anos Já concluí-me Dos manos que te eu Ando escolhendo outra vez Alguns brindgramos Ios estou que 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 Ios está Ios estou que Ios estou que Ios estou que Ios estou que Eu estou quente E não é o mais quente do lugar Sim! Eu estou quente! Eu estou quente! Eu estou quente! Vamos lá! Vem! Agora que eu te diga Nunca mais vais entender O que foi preciso Para tudo acontecer Eu estou quente! Eu estou quente! Estive mais! Estive menos mas nunca parou Eu estou quente Eu estou quente! Eu estou quente, estou quente por ser O que é o que sou, vai! Eu estou quente! Eu estou quente! Quem é o mais quente do lugar? Eu estou quente! Eu estou quente! Quem é o mais quente do lugar? NO! Onde está a silva? Vai, Johnny. Oh! Para, Johnny. Para, Johnny. Para, para tu, para tu, pessoal. Ok, ok, yeah. Estamos aqui a receber uma chamada em direto. Era esta a mesma chamada que estávamos a precisar, eu. Atende aí, Max, bora? Alô? Alô? Max, Demo. Eu estive ouvindo o disco e a minha opinião é que isto não tem singles. Isto é muito bom. É o que eu ouço em casa, mas acho que não funciona. Lamento. É sério? Ok! Vai, 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 vai. Tá, Johnny, no trombone, eu tenho zero. Nos Darks of Rode, tá em zero. É no trombone, não é xs, ninguém se mete. É antiga! A família 99 está unida. Siga, siga, para a saída. É um ponto de partida. Ok. Aí é o brother. Ah, ah, ah. Ah, ah. Conta aí, brother, como é que tudo começou? A 3. Vamos voltar aqui ao vivo diretamente para a antena 3. Como é que foi? Há 20 anos atrás, 99. É aqui que nós começamos. Parabéns, antena 3, 25 anos. Aham. Então foi mais ou menos assim que nós começamos. Conta, brother. Aham. 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 Ok, ok. Brother. Conta outra vez, brother. Agora a capela. Eles entenderem melhor. Vai assim, vai assim. Para três. Eram quatro da manhã. Fomos todos para o estúdio começar uma sessão. Por que não? Se eu tenho uma canção. Trocar a opinião de irmão para irmão. E ver a talção no chão. Fazer fecheiro até poder. Vista, vista, vista. Traz, vista. Tem alguém por vista. Partilhar conquistas. Eu estou quente. Eu estou quente. Eu estou quente. Eu estou quente. Quem é mais quente? Eu estou quente. 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 Quem é mais quente? Eu estou quente. 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 Eu sou r... Milão mais quentos Flat, oh... Vamos lá! Vamos lá!